Bom gente, está sendo realizada agora à noite no Palácio do Itamaraty a cerimônia de posse de Leandro Graz como presidente do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. A gente vai ao vivo conferir imagens da solenidade como essa daqui a pouquinho. Está começando agora a solenidade onde Leandro Graz, ex-candidato aqui ao governo do Distrito Federal nas últimas eleições, deputado distrital também, foi nomeado para o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional e agora toma posse oficialmente. A gente lembra que o IFAM tem sido muito demandado nas últimas semanas, mesmo antes da posse do presidente, até pelas questões que envolveram os ataques aos prédios dos três poderes no último dia 8 de janeiro, porque muitas obras de arte, obras que compõem o patrimônio histórico, patrimônio artístico brasileiro, foram afetadas. E a gente vai falar, inclusive, mais adiante de uma delas, mas tudo isso também está sendo avaliado pelo IFAM. A IFAM estimou em mais ou menos uns seis meses para conseguir fazer a avaliação de todos os danos em termos de patrimônio artístico naqueles ataques do dia 8. A gente está vendo a movimentação das autoridades, em seguidinha vai começar a solenidade onde Leandro Graz será empossado oficialmente. Inclusive, está chegando por lá, o pessoal levantou ali para aplaudir, deve ter sido anunciada a chegada de autoridades ali, além do próprio... Ah, estão chamando as autoridades nesse momento agora para compor a mesa. Olha, ministros estão chegando aqui também. O senhor Leandro Graz. Agora chamado Leandro Graz. O Instituto do Patrimônio Histórico. Aplaudidíssimo, o Leandro Graz chegando para tomar posse nessa cerimônia oficial. Marina Silva também, ministra Margarete também por lá. E a gente segue acompanhando essa solenidade. Está lá o Leandro Graz, acabou de compor a mesa, acabou de ser chamado. Em seguidinha deve discursar. A gente faz o registro, então, da posse do ex-candidato aqui ao GDF, ex-deputado distrital, como presidente do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Obrigado.